Música Alunos do terceiro semestre do curso de Direito da Univag conheceram de perto o funcionamento do Poder Judiciário Estadual e ainda puderam bater um papo com o Corregedor-Geral da Justiça Essa turma está no início do curso de Direito da Faculdade Univag no terceiro semestre e no futuro o Tribunal de Justiça vai fazer parte da rotina de trabalho deles e antes da formatura eles viram de pertinho como funciona o Poder Judiciário Os alunos acompanharam uma sessão de julgamento Eles também fizeram um tour pelo Tribunal e pela Corregedoria-Geral da Justiça Um dos setores visitados foi a Coordenadoria Estadual Judiciária de Adoção Na verdade eu gostei de tudo Mas o que eu achei muito interessante foi o trabalho em relação à adoção Eu não sabia que existia esse trabalho também aqui junto ao Judiciário Achei muito interessante O tour também passou pelo gabinete do Corregedor-Geral Desembargador Luiz Ferreira O magistrado explicou como funciona o Quinto Constitucional É bom que os alunos saibam que o advogado também pode vir a ser um juiz de segundo grau Saiba que a experiência da advocacia pode ser aproveitada É de suma importância para que eles consigam identificar qual será uma possível profissão que eles poderão seguir É de suma importância para que eles consigam identificar qual será um juiz de segundo grau É de suma importância para que eles possam identificar qual será um juiz de segundo grau